Essa é a Avenida Pedro II, que agora há pouco estava coberta de água devido às fortes chuvas que caíram em Guarabira. Mas como vocês podem ver, em questão de 10, 15 minutos, a drenagem em Guarabira funcionou, as águas baixaram e tudo voltou ao normal. Agora há pouco nos vídeos que mostram aí, as águas inundando aqui o calçadão e já está tudo livre. Passando agora para a parte de Nascida Almeida, na Rua da Feira, onde os esperantes trabalham, também havia muita água nesse pedaço aqui. E as águas baixaram totalmente, como sempre acontece, apesar que hoje foi uma chuva extremamente forte, extremamente volumosa, caída por volta das 13 horas. Aqui nesse exato momento onde nós estamos, aqui também estava com muita água e as águas também baixaram. Aqui dobrando à direita, na Rua Costa Beriz, também as águas já voltaram ao normal, vou mostrar para vocês aqui agora. Essa aqui é a Rua Costa Beriz, que agora há pouco também estava tomada de água, vocês ainda podem ver que desceu muito barro aqui na pista. Mas já tudo voltou ao normal, as águas funcionando normalmente e não tem mais nenhuma poça d'água, nenhum alagamento verificado aqui no centro de Guarabira, onde foi a chuva que caiu com mais intensidade. Certo? Abraço, obrigado. Abraço, obrigado.